Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha através das redes sociais. Vamos fazer uma divisão aqui na fala, até para a gente não misturar as coisas. Em primeiro lugar, dizer que essa questão da tabela SINAP é o argumento quando não se quer resolver os problemas. A tabela SINAP é uma referência, ela não é uma sentença, ela é uma referência. E a Codeca tem condições, fazendo algumas adequações tranquilamente, de competir com os preços de qualquer empreiteira. O que aconteceu é que não se deu obra para a Codeca. Está aqui a Dom José Baré, está aí a São Leopoldo, está ali a entrada do Cidade Nova, que é um caos. Esse custo é um custo que você não consegue computar ele. Agora, querem ver a qualidade de serviço da Codeca? Vão a Criúva, observe aquele asfalto, acostamento, drenagem, qualidade dele. Vão a Santa Lúcia e Vila Oliva, onde foi feito por outras empreiteiras, já tem remendo, tem assoreamento, tem problemas sérios. Então, esse custo é um custo que a sociedade não pode pagar e está pagando indiretamente. Além de que, quando se começa uma obra, e quem lida com empreiteira sabe, não são todas, não vamos generalizar, mas fazem o preço lá embaixo para ganhar a obra e depois começam a torturar os técnicos pedindo aditivo. Isso é uma prática. Param a obra, deixam ela parada, está ali a obra do Machoda. Quanto tempo está parada aquela obra? Porque foi aditivo e aditivo e a obra não está concluída. Então, o que houve é que a Codeca hoje está com uma situação muito parecida com a que nós herdamos em 2005. Lá estava pior, porque a liquidez da época era 0,29 para cada um real de dívida, tinha 29 centavos de capacidade de pagamento. Hoje ela tem aproximadamente 0,60. Mas ela está totalmente descapitalizada. Ela foi colocada nas cordas, como se diz, ao meu entender, algo premeditado. Não é possível. Quando nós assumimos a Codeca em 2005, nós tivemos, o Zequim e eu, de fazer o aval, colocar nossos bens em risco para adquirir crédito, para comprar quatro caminhões em leasing, que o leasing fica o veículo em nome do banco. Tal era a situação financeira. E eu ouso lhe contradizer, vereador Fiusa, porque a Codeca é viável. Nós provamos isso. Nós pagamos todo o passivo anterior e capitalizamos ela em mais de 37 milhões, colocando ela como referência em limpeza pública no país. colocando contêineres, criando vários programas que não eram obrigação dela. Então, a Codeca é extremamente viável. O que precisa agora é nós criar, talvez, alguma legislação para proteger a Codeca de maus governos. Que não aconteça a volta e meia dela levar esse estombo que acaba estourando nos servidores e na própria sociedade. A Codeca tem capacidade de fazer toda a manutenção da cidade. O que se viu nos últimos anos é que foram podando os contratos. Foram podando. Falar é fácil. Agora, números não mentem. Os números estão aí. E a Codeca agora precisa de obras, precisa de ajuda. Precisa, provavelmente, de alguns ajustes internos lá, de questão de custos, mas isso eu tenho certeza que os sindicatos serão... O vereador Renato, Vossa Excelência, conhece muito bem. Eu tenho certeza que os sindicatos serão favoráveis e parceiros, porque o momento é o momento de todo mundo fazer algum esforço. Agora, o que não se pode é demitir. É isso que a Frente Parlamentar tem feito, uma grita, para que não se demita. Muitos daqueles técnicos, se saírem de lá, não conseguem mais passar no concurso. E eles vão fazer falta, porque eles têm expertise. Isso é uma parte, vereador Filipe. Obrigado, vereador Giló. Só para fazer um contraponto, nós somos a favor, sim, da Codeca. Como eu falei, somos a favor, tem competência, só que teve muitos trabalhos que a gente tentou passar para a Codeca e não teve como previsão por conta de um respaldo jurídico da Procuradoria. Então, a tabela SINAP é uma tabela que norteia, mas, infelizmente, os preços e valores que a Codeca trabalhava eram maiores. E, por isso, a gente estava tendo um problema com o Tribunal de Contas que poderiam ter apontamentos. É nesse sentido, se fazer gestão, como o senhor mesmo disse, e poder diluir isso daí e poder contratar, melhor ainda. Parabéns. Ok. Só para encerrar, senhor presidente, a gente sabia e quantas vezes os vereadores aqui disseram que quem administrava no passado era a PGM. Então, não me surpreende essa sua colocação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Diló.